Você já ouviu aquela frase, o desejo de mudar é uma grande prova de amor? É sobre isso que eu vou estar falando na reflexão de hoje, dentro desta maratona de 21 dias sobre famílias curadas. Eu estou muito feliz pelo número de pessoas participando desta maratona de 21 dias. Como é bom saber que tem milhares de pessoas querendo crescer, avançar, evoluir, progredir a partir da reflexão da palavra de Deus e também da oração. Fica comigo até o final. Sabe, e hoje nós vamos estar orando pelas mulheres que trabalham como auxiliares no lar. Eu não gosto muito da expressão empregada doméstica. Eu gosto mais da expressão colaborador, colaboradora. Aquelas mulheres que cooperam, que colaboram em alguma casa, em algum lar. Na minha casa nós temos a Lucilene. E aqui onde eu estou, na nossa casa de restauração de casamentos, eu quero orar pela Val. Então, Lucilene e Val, duas mulheres que cooperam, que auxiliam, nós vamos estar orando por elas. Fica comigo até o final. Já dá o seu like, dá o seu like aí, se eu gostei. Você já se inscreveu no meu canal? Olha, é muito importante que você se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal para nos ajudar a crescer e a crescer e alcançar o maior número possível de pessoas. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35, diz assim. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus do Nazareno estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Esse homem tinha uma deficiência física que o colocava à beira do caminho para pedir esmola. Ele, mais uma vez, saiu de casa com aquela deficiência, ficando à beira do caminho pedindo esmola. Agora, ele tinha uma deficiência física. Todos nós temos algum tipo de deficiência. Muitas vezes espiritual, outras vezes emocional, outras vezes moral. Todos nós. E as nossas deficiências nos impedem de crescer, avançar, progredir, enriquecer. Esse homem, por causa da sua deficiência visual, ele sofreu um processo de empobrecimento. Porém, tem algo aqui que eu acho maravilhoso, extraordinário. Ele, quando ouve falar que Jesus estava passando por ali, ele começa a clamar em alta voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Esse clamor revelava um inconformismo com a sua situação. Ou seja, ele estava dizendo ao clamar, eu estou cego, mas não estou conformado com a minha cegueira. Eu tenho uma deficiência, mas eu não estou conformado com a minha deficiência. Eu tenho uma limitação, mas eu não estou conformado com esta limitação. Nada pior na vida de uma pessoa do que o conformismo com a sua deficiência. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está comigo. Qual é a sua deficiência? Quem sabe você tem um problema com a inveja, um problema com os ciúmes. Quem sabe o seu problema é a mentira. Quem sabe o seu problema é a infidelidade conjugal. Quem sabe o seu problema é a fofoca. Você é uma pessoa com a língua indisciplinada. Qual é a sua deficiência? Qual é o seu problema? Talvez você é um viciado com as drogas. Você é um dependente químico. Talvez você é um viciado em pornografia, masturbação. Não sei. Qual é a sua deficiência? Sabe, você pode até ter uma deficiência. Agora, o que você não pode é estar confortável na sua deficiência. Conformado na sua deficiência. Você precisa ter atitudes que revelam esse inconformismo. Eu tenho uma deficiência, mas não estou conformado, não estou confortável. Eu preciso mudar. Eu preciso romper. Eu preciso vencer em nome de Jesus. E esse homem clama, ora, grita. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu costumo dizer que o desejo de mudar. No coração desse homem havia um desejo incontrolável por mudança, por transformação, por cura. Quando ele clama, grita, insiste. Ele está dizendo, eu quero mudança, eu quero libertação, eu quero cura, eu quero transformação. Ele fez Jesus parar. Ele fez Deus parar. Através do seu clamor, da sua busca, do seu desejo incontrolável por mudança. Eu gosto da frase, o desejo de mudar é uma grande prova de amor. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Primeiro, amor a Deus. Quem ama a Deus busca sempre mudança, transformação, libertação, cura. Segundo, amor a si mesmo. Você precisa se amar o suficiente para não se conformar com suas deficiências espirituais, emocionais, físicas, morais. Amor a Deus, amor para consigo mesmo e amor para o próximo. O desejo de mudar é uma prova de amor para o cônjuge, é uma prova de amor para com os filhos, é uma prova de amor para com a família, é uma prova de amor para com os amigos. Será que Deus não parou você aí para te fazer entender que o desejo de mudar é uma grande prova de amor? Ah, eu creio que hoje é dia de mudança. Eu creio que hoje é dia de transformação. Eu creio que hoje é dia de libertação. Eu creio que hoje é dia de cura. Você crê? Você crê que hoje é dia de mudança, de transformação. Hoje é dia em que Deus quer a semelhança do que fez neste homem. Tocar em você, curar você, libertar. Ah, Josué, mas a minha situação é muito complicada. Para Deus não há nada complicado. Ah, Josué, mas a minha situação é quase impossível. Para Deus não há impossível. Ah, Josué, a minha situação é de muito tempo. Deus pode fazer aquilo que você nem imagina. Eu creio que hoje Deus pode começar uma mudança extraordinária na sua vida, mulher. Deus pode mudar na sua vida, homem. Deus pode transformar você. Deus pode marcar você com um milagre de transformação, de cura, de libertação. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E se creres, verás a glória de Deus. Tudo o que Deus quer é o seu interesse, a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. O querer já é o início da mudança. O querer é a semente da mudança. O querer é o início do processo de mudança. Se você quer, Deus pode. Se você quer, Deus faz. Você crê? Eu quero orar agora. Eu vou orar por você agora. Sabe, eu estou aqui na nossa casa de restauração, de casamentos. Eu estou aqui no nosso espaço, uma família. Um lugar onde eu tenho visto milagres e milagres e milagres e milagres acontecerem. Aonde você estiver. Seja na sua casa, no hotel, seja no trabalho, na igreja, seja num carro, no caminhão, num ônibus. Não sei. Esses dias alguém me disse, pastor, eu estou ouvindo aqui o senhor num voo. Eu não sei se era o piloto ou se era a comissária. Só sei que está me ouvindo em um voo. Ah, não importa onde você está, Deus te vê, Deus te alcança, Deus te toca, Deus te abençoa. Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Vamos orar? Dá o seu like. Coloca o nome aqui desta pessoa que trabalha na sua casa. Talvez é você quem trabalha. Então, coloca o nome aqui. Uma mulher que trabalha na casa, que cuida da limpeza na escola, na igreja. Coloca o nome aqui. Quem é que cuida da limpeza aí na sua igreja? Quem é que cuida da organização e da sua casa? Coloca o nome aqui. Vamos orar. Vamos orar. O Deus que parou em Jesus para atender a necessidade daquele cego que voltou para casa enxergando. É o mesmo Deus que está aqui conosco ministrando a nós. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela vida desta mulher, deste homem, deste casal, desta família, desta igreja. Louvado seja o teu nome pela vida desta menina, deste rapaz. Louvado seja o teu nome pela vida deste homem que parou para ouvir esta mensagem e orar comigo. Digo, ah, Senhor, aonde a minha voz estiver chegando, aonde a tua palavra estiver chegando, que aí haja o mover do teu Espírito Santo, que aí haja o mover da tua glória, que aí haja o estender das tuas mãos. Tu és o Deus que liberta-nos, que liberta-nos das nossas deficiências espirituais, das nossas deficiências morais, das nossas deficiências emocionais. Toca agora, Senhor, manifesta agora, Senhor, age agora, Senhor, faz algo poderoso e extraordinário agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, age na vida desta mulher agora, vem com batismo de glória, com batismo de alegria, com libertação e restauração para muitos. Senhor, aquela que está desviada dos teus caminhos, aquele que está afastado dos teus caminhos, aquele que parou na jornada da fé, age agora, faz algo poderoso e surpreendente agora. Toca, Senhor, para curar, libertar, restaurar, batizar com o Espírito Santo e com fogo. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar por todas as mulheres que trabalham na casa, as colaboradoras do lar, aquela que trabalha, Senhor, todos os dias ou um dia por semana, aquela que passa roupa, aquela que prepara o almoço, o café, aquela que cuida. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a Lucilene, e colocar diante de Ti também a Val, que trabalha aqui no Espaço Homo Família, cuidando das coisas. Ah, Senhor, e elas, através delas, que representam todas as mulheres espalhadas no Brasil. Eu oro, Senhor. Eu oro por cada mulher. Eu oro por cada mulher que coopera, que trabalha, que serve em uma casa. Aonde quer que elas estejam, estende as Tuas mãos para curar, libertar, restaurar, fortalecer, abrir portas, prosperar. Eu abençoo a todas estas mulheres, com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Que bom estar com você aqui, transmitindo esta palavra de Deus para o teu coração. Que a graça do Senhor se derrame sobre a sua vida sempre. Que você tenha um dia maravilhoso. Que seja o melhor dia da sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Não se esqueça de colocar o nome de uma pessoa que coopera com vocês aí em casa. Se você é quem trabalha em uma casa, coloque o seu nome aqui. Nós vamos estar orando, orando e orando. Você tem um milagre para me contar? Escreve aqui embaixo. Escreve um milagre. Porque nos próximos vídeos, eu quero compartilhar alguns milagres. Você recebeu uma oração e essa oração resultou numa resposta de Deus. Escreve o milagre que você tem para nós compartilharmos aqui. Escreve aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã eu tenho mais uma palavra de Deus para a sua vida. Não perca por nada. Amanhã eu tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração. Você está mandando esta mensagem para as suas amigas, para os seus amigos, para a sua família, para a sua igreja? Você está mandando? Faça isso. Deus abençoe você, sua casa. E vamos ter o evento Celebrando o Casamento. É um quatro dias aqui no Espaço, uma família que você passa com a gente. É maravilhoso. Eu quero convidar você para estar comigo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Um grande abraço.